E aí galera, na brincadeira de hoje, você terá que tentar encontrar o emoji que for solicitado. Vamos começar? Encontre o emoji em 30 segundos. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal Jogos com Emojis. Clique aqui no cartão, se inscreva e divirta-se com os jogos. Vamos começar? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. Compartilhe com apenas uma pessoa que gosta deste tipo de vídeo e escreva o nome dela aqui nos comentários. E se você quiser um salve para você ou para um amigo, já sabe. É só escrever o nome e a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. Vamos começar? Encontre as frutas e os animais. E aí E aí E aí Seis animais e cinco frutas Encontre todos os morangos Seis animais e cinco frutas Seis morangos Adivinhe qual é esta profissão? Seis animais e cinco frutas Seis animais e cinco frutas Encontre um emoji diferente Seis animais e cinco frutas Encontre treze emojis diferentes Seis animais e cinco frutas Encontre o nome de dois animais Seis animais e cinco frutas Encontre o resultado de cinco vezes sete Seis animais e cinco frutas Qual emoji não se repete? Seis animais e cinco frutas Qual é a bandeira do Japão? Seis animais e cinco frutas Qual é a bandeira da Jamaica? Seis animais e cinco frutas Encontre o nome de dois insetos Encontre o nome de dois insetos E então galera Se você conseguiu acertar todos Comente Hashtag acertei todos Clique no botão compartilhar E envie este vídeo Para o seu melhor amigo Ou amiga se divertir E o meu salve de hoje vai para Muito obrigada a você que curte E acompanha o canal Se você gostou do vídeo de hoje Compartilhe no WhatsApp E nas suas redes sociais Para pelo menos um amigo ou familiar Para que ele também possa se divertir Beijos galera E até o próximo vídeo